Quem é comparável a Ti, o nosso Deus de amor Tu és imutável, Tua fidelidade é eterna Tu de novo terás compaixão de nós E as nossas faltas, lançarás ao mar Voltaremos a Ti, de todo coração E seremos em Ti, um só povo a cantar Voltaremos a Ti, de todo coração Salve, salve, salve Maria Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Nosso retiro quaresmal, hoje décimo quarto dia Décimo quarto dia desse tempo quaresmal E mais uma reflexão que nós queremos fazer à luz da Palavra de Deus E eu já quero acolher com muito carinho a você Que se conecta aí a partir de agora as nossas redes sociais Que Deus abençoe você Que Deus abençoe aí esta sua noite de reflexão E já deixo aqui sempre como de costume aquele recadinho Aproveita esses momentos iniciais Para compartilhar, para dar o seu like e o seu joinha E com isso você ajuda o nosso vídeo A nossa reflexão chegar a mais pessoas E nós estamos fazendo esse itinerário quaresmal De reflexão E hoje queremos mais um encontro de Jesus Estamos aqui nesse período da vida de Jesus Começamos lá na criação A queda, as promessas O plano que Deus faz a salvação E por isso prepara um povo O povo do Antigo Testamento O povo de Israel Chegada a plenitude dos tempos Então o verbo se encarna Deus se faz homem e habita entre nós E esse Deus tem um nome é Jesus E nós agora a cada dia estamos conhecendo um pouquinho melhor quem é Jesus Estamos conhecendo um pouquinho melhor quem é esse tal Jesus Que mudava, que transformava vidas e corações Que deixou todas as pessoas ali Naquela região Em polvorosa Muitos o amavam Mas também aqueles que o rejeitavam E até mesmo os que o odiavam A ponto de crucificá-lo E hoje Nós continuamos essa nossa aventura Nesse deserto quaresmal E que você possa tirar bom proveito Dessa reflexão Desta noite Mas para isso Precisamos contar com as luzes do Espírito Santo Por isso vamos rezar Vamos invocar a Deus Vamos invocar a luz do Espírito Santo Vamos invocar a proteção de Nossa Senhora Dos anjos da guarda Para que possamos fazer uma boa experiência Da palavra de Deus Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Ó Deus Que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora Boa Mãe Rogai por nós Pai querido Entramos na tua presença E queremos hoje Pedir que a tua palavra Venha ao encontro do nosso coração O Senhor diz Na Sagrada Escritura Que a palavra não desce a terra E volta para vós Sem dar os frutos Que são esperados dela Por isso Senhor Que essa palavra que hoje vamos ouvir Possa também dar os frutos Que o Senhor espera de nós Eis a nossa oração Eis o nosso desejo Por isso Senhor nós já vamos entregando A nossa mente O nosso entendimento As nossas faculdades Entregamos também Senhor Os nossos sentimentos Os nossos afetos O nosso coração A nossa alma Para que tudo possa estar em sintonia Neste momento A fim de que A semente da palavra Caia em terra boa Assim seja Amém Muito bem Deixa o padre já tomar a aguinha dele aqui E hoje Sem mais delongas Já vamos direto ao ponto Bíblia na mão Abra aí No evangelho de São Lucas Hoje Vamos Pular para São Lucas Nesse evangelho Tão maravilhoso Que o evangelho de São Lucas Hoje nós queremos Fazer a experiência da palavra A partir Desse evangelista O médico O médico São Lucas Capítulo 17 Aí na sua Bíblia Capítulo 17 Do evangelho de São Lucas Versículos 11 e seguintes Lucas 17 Versículo 11 E seguintes Amém Amém Ou socorro Muito bem Filhos e filhas Vejam que nos ensina A palavra de Deus Nesta terça-feira Desta segunda semana Da quaresma A caminho de Jerusalém Jesus Passava pelas regiões Da Samaria E da Galileia Num dia Em que estava Num povoado Vieram ao seu encontro Dez Leprosos Eles pararam A certa distância E gritaram Jesus Mestre Tem misericórdia De nós Ao vê-los Jesus disse Ide Mostrar-vos Aos sacerdotes Enquanto Estavam a caminho Ficaram Curados Um deles Ao perceber Que estava Curado Voltou Glorificando A Deus Em alta Voz Prostrou-se Aos seus pés E lhe Agradecia Era um Samaritano Então Então Jesus Lhe perguntou Não foram Dez Os curados E os outros Nove Onde estão Não se achou Senão Este estrangeiro Para dar glória A Deus E disse-lhe Levanta-te E vai A tua fé Te Salvou Salvo Palavra Da salvação Glória A vós Senhor O texto Que eu trago É o evangelho Da cura Dos dez Leprosos E dentro Desse contexto Quaresmal Nesse caminho De deserto Que estamos Fazendo Eu quero Convidar a você Meu irmão Minha irmã A trazer Esse evangelho Hoje Para a sua vida Nós sabemos Que todos Os atos De Jesus São atos Salvíficos E os atos Salvíficos De Jesus É São feitos Assim É No sentido De que eles Repercutem Por toda Em toda A humanidade Né Uma cura De Jesus Uma palavra De Jesus Ela Ela foi Voltada Num primeiro Momento Para uma Pessoa Ou para um Grupo Em particular Mas ali Naquela Pessoa Naquele Grupo Naquela Situação Jesus Realizava Isso Para todos Para mim E para você Porque As ações De Jesus Os atos De Jesus As palavras De Jesus Elas Extrapolam O tempo E o espaço Elas são Eternas Então Aquilo que Jesus Realizou Na vida Desses Homens É aquilo Que ele Realiza Hoje E aquilo Que ele Quer Realizar Na nossa Vida Dez Leprosos Bem Sabemos A lepra Hoje Tem até Outro Nome Ranceníase Hoje É uma Doença Tratável Curável Louvado Seja Deus Pela Sabedoria Que deu Aos Homens Pela Medicina Que é O meio Pelo Qual Hoje Deus Cura As Pessoas Também Mas Naquele Tempo Não Era Assim E Ter A Ranceníase Ter A Lepra Era Considerado Uma Uma das Piores Maldições Uma Doença Contagiosa Uma Doença Que tomava O corpo A pele Da pessoa E de uma Maneira Terrível Que ia Necrosando Consumindo A pele Virando Pura Ferida E por isso Essas Pessoas Além Da Dor Física Também A dor Emocional A dor Existencial Por quê? Porque Essas Pessoas Ficavam Totalmente Isoladas Segregadas Não Podiam Ter Nenhuma Espécie De Contato Com a Sociedade Com os Considerados Sãos Essa Lepra Filhos e Filhas Na verdade É a doença Da humanidade Que é o pecado Original Feridos Pelo pecado Pelo pecado Original Todos nós Descendentes De Adão E Eva Dos nossos Primeiros Pais Nós Trazemos em nós Na nossa Carne Na nossa No nosso ser Uma espécie De De Lepra Não é Física Mas Ela está Em nós No nosso ser Ela é Espiritual E isso Também Repercute em nós No sentido De que Nós Não somos Capazes Mais De ter Esta Comunhão Esta Esta união Com Deus Estamos Feridos Estamos Doentes Essa é a Condição Humana Essa é a Condição De cada Ser humano Exceto Jesus Claro Porque o Verbo Encarnado E a Virgem Maria Que foi Concebida Sem o Pecado Original Todos nós Exceto Jesus E Maria Trazem Sim Então Esta Esta Enfermidade Então Hoje Somos Nós Esse Grupo Daqueles Que estão A margem A beira Da estrada E eles Ouvem Então Falar que Jesus Está Passando Por ali Que Jesus Está Naquela Região E eles Se levantam E tomam A iniciativa De irem Até Jesus Então Veja Também Nós Precisamos Quando Nós Ouvimos Que há Um salvador Que há Uma chance Que há Alguém Que o Pai Nos deu Para a Nossa Salvação Isso Precisa Provocar Em Nós Também Esse Desejo De Nos Levantar De Não Assim Queremos Continuar Carregando Essas Feridas Essas Situações Da Nossa Vida Que o Pecado Acarreta Em Nós E Ir Até Jesus Como Esses Homens Só Que Tem um Porém Eles Vão Mas Eles Param A Distância Eles Sabem Que Não Podem Tocar Jesus Não Podem Se Aproximar De Jesus Porque A lei Proibia Toda A questão Do Contágio Físico E Também Na Questão Das Leis Religiosas Da Época Mas Eles Gritam Mesmo A Distância Eles Gritam Jesus Tem Misericórdia De Nós E Quantas Vezes Também O Ser Humano Vive Essa Realidade Quando Ele É Tomado Pela Consciência Da Sua Situação De Pecado Muitas Vezes Há Uma Voz Interior Que Diz A Ele Da Sua Condição Da Sua Situação E Ele Sabe Deus É Santo Deus É Puro E Quem Sou Eu Eu Não Posso Me Aproximar De Deus Mas Eu Posso Gritar E Deus É Capaz De Me Ouvir Sabe O Nome Disso Oração A oração É Esse Nosso Grito O Grito Da Nossa Alma De Quem Reconhece Que Precisa Desta Misericórdia Ao Vê-los Veja A Reação De Jesus Algum Tempo Alguns Dias Atrás Nós Vimos Um Outro Evangelho De Um Leproso Que Foi Curado Mas Totalmente Diferente Desse Evangelho Era Um Só E Ele Chega E Ele Se Aproxima E Ele Se Ajoelha Diante De Jesus E Jesus Toca Ele Jesus Cura Ele Ali Eu Quero Fica Purificado Lembra Desse Evangelho Senhor Se Queres Tu Tens O Poder De Me Purificar Eu Quero Fica Limpo Aqui Foi Diferente Eles Pedem A Distância Ou Seja Eles Buscam A Deus Na Oração É Isso Que Nós Precisamos Buscar A Deus Na Oração E Mas Jesus Num Primeiro Momento Não Assim Não Deu Uma Certeza Eu Quero Sejam Curados Fiquem Curados Não Jesus Jesus Apenas Diz Assim E De Mostrar Vos Aos Sacerdotes Jesus Dá Uma Ordem A Eles Jesus Dá Um Mandamento A Eles E Aí É Que Está Vamos Ficamos Deixamos Para Lá Porque Veja Gente Aqui É Uma Encruzilhada Continuar Na Mesma Situação Se Acostumar Mendigar Ou Romper Com Essa Situação E Obedecer A Deus E Apresentar Aos Sacerdotes Eles Estavam Na Samaria Entre Samaria Galiléia E Quando Jesus Fala E De Mostrar Aos Sacerdotes Aonde Que É Os Sacerdotes No Templo Em Jerusalém Não É Ali Isso Significa Uma Viagem Isso Significa Um Caminho Isso Significa Dias Ou Seja Esforço Não É Assim De Mão Beijada Só Que Tem Um Agravante Eles Eram Leprosos Eles Não Podiam Andar Assim Como Qualquer Pessoa Nas Estradas E Se E Se Fossem Eles Tinham Que Ir Gritando Impuro Impuro Sou Um Leproso Se Afaste De Mim Era Assim A Vida Dessas Pessoas Jesus Manda Eles Irem Para Jerusalém Se Apresentaram Sem Prometer Nada Apenas Assim Se Lancem Na Minha Palavra Confiem Em Mim Vão E se Apresentem Ao Sacerdote E Aqui Que Está Encruzilhada Ou Eu Creio Ou Eu Obedeço Ou Eu Entendo Esse Jesus Ele Sabe O que Fala Ele É Melhor Ele Mais Do Que Eu Ele Sabe Mais Do Que Eu E Eu Creio Que Ele É O Senhor Que Ele É O Filho De Deus E Se Ele Está falando Mesmo Que Eu Não Entenda Eu Vou Obedecer Porque Depois Eu Vou Entender Ou Então Nada Vai Acontecer Na Sua Vida Porque É Assim Só Que A Gente Tem Um Problema Às Vem Deus Nos Né A Palavra Diz Uma Coisa O Mandamento De Jesus Está Claro Mas É Mas Quem Garante Que Alguma Coisa Vai Acontecer Na Minha Vida E Se A Gente Chegar Lá Esses Sacerdotes Nem Quiser Ver A Gente Que A Gente É Leproso Eles Não Vão Querendo Que A Gente Entra No Templo Está Entendendo A Gente Começa Raciocinar Humanamente Quer Dizer Aí Não É Mais Fé Aí É Você Quer Racionalizar Tudo E Muitas Vezes As Coisas De Deus Não Vão Funcionar Assim É Esse Passo Que Muitas Pessoas Não Conseguem Dar Ah Não Pensando Bem Somando Aqui Os Prós E Contras Ah Né É O Benefício Que Eu Vou Ter O Custo Que Isso Vai Me Trazer Eu Acho Que Eu Não Vou Arriscar Não E De Apresentar Os Sacerdotes Gente Quando Jesus Fala E a Gente Obedece A Gente Vê Que as Coisas De Deus Se Realizam Na Nossa Vida Agora Agora Enquanto A Gente Fica Ali Né A Gente Vai Continuar Patinando Naquela Situação E De Apresentar Os Sacerdotes Então Então Hoje A Gente Quer Entender Essa Lepra Como Pecado Né Você Todos Nós Pecamos Por isso Quaresma Ano Após Ano Para A gente Se Arrepender Dos Nossos Pecados Para A gente Se Confessar Então Então Você Já Vai Começar A Se Preparar Para Você Fazer A Sua Confissão E Hoje A Palavra Que Jesus Está Dando Para Você Essa E De Apresentar Os Sacerdotes Já Deu Para Entender Né Onde É Que O Padre Quer Chegar Já Deu Para Entender Que Você Não Vai Chegar A Páscoa Sem Antes Ter Passado Pelo Sacerdote Pela Confissão Não Tem Sentido Você Fazer Um Retiro Quaresmal Se Você Não Se Confessar Nesses 40 Dias Pode Ser Lá No Final Pode Pode Ser Lá Nas Últimas Semanas Pode Mas Essa É A Palavra De Deus Para Nós Aqui Está A Reflexão A Graça De Mas É No Sacramento Que A Ação De Deus Ela Vai Acontecer De Modo Pleno Abundante Sobrenatural Na Tua Vida E De Apresentar Vos Aos Sacerdotes Na Confissão Pequei E Preciso Receber O Perdão De Deus Eu Necessito Do Perdão De Deus Para Ficar Limpo De Toda Impureza Para Ficar Limpo De Todo Pecado E De Apresentar Vos Aos Sacerdotes Enquanto Estavam A Caminho Ficaram O Que Curados Olha Isso Aí Versículo 14 Ou Seja É Na Obediência Que A Graça Acontece Eles Foram Vamos Vamos Na Fé Vamos Na Fé Que Vai Acontecer A gente Não Sabe Ele Não Prometeu Nada Ele Disse Vai Presenta O Sacerdote Não Precisou Nem Chegar Lá Andando Fazendo A sua Parte Obedecendo A Deus De Repente Eles Meu Deus Estamos Curados Estamos Curados E É Isso Que Precisa Acontecer Na Nossa Vida Então No Exercício Da Obediência Deus 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 Agindo Em Nós Com A Sua Graça E Deus Vai Nos Purificando Pois Bem Chegaram Lá Cumpriram Se Apresentaram Sacerdote Porque Uma Pessoa Que Recebia Essa Graça Ela Tinha Que Ir Ao Templo Dar Testemunho Ao Sacerdote E Quem Ia Dizer Que Ela Foi Curada De Verdade É O Sacerdote Que Ia Proclamar Essa Cura Reconhecer Essa Então Por isso Que Jesus Dá Esta Ordem Para Eles E Aí O que Que Acontece Um Deles Ao Perceber Que Estava Curado Voltou Glorificando A Deus Em Alta Voz Prostrou Se Aos Pés De Jesus E Lhe Agrade 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 Detalhe Era Um Samaritano Ou Seja Foram Dez E E Os Dez Foram Curados Um Voltou Para Agradecer Jesus Mandou Eles Voltar Não Jesus Mandou Eles Obedecer Vai E Apresenta O sacerdote Ganhou A cura Ganhou A cura O Vado Seja Deus 50% O Restante Não É Mais Mandamento Não É Mais Ordem De Deus É É O Seu Amor É Quando Você Passa Da Lei Para O Amor Você Vai Além Né As Pessoas O que Precisa Ser Salvo Obedecer Os Mandamentos Ok Mas Não Basta Deus Não Quer Só A Sua Salvação Deus Quer Que Você Seja Santo Sede Perfeitos Como Vosso Pai É Perfeito Então Viver Os Mandamentos Estamos Ali Vamos Dizer No 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 zero A zero E aí Quando você Passa a amar A graça de Deus Vai te ajudando Vai te fazendo Crescer Você vai amando Você vai amando Você vai aprendendo A amar E o nome E o nome Disse É santidade E isso Não é porque Tem uma lei Te mandando É porque Isso É um desejo Do teu coração Devolver Aquilo que você Recebeu Amar de volta Poxa Ele me amou Tanto Eu quero Amar de volta E isso É É a gente Isso é Esse que voltou Para agradecer Que é o processo Da vida espiritual A vida Ser católico Não é só Cumprir mandamentos Ser católico É ir além Dos mandamentos É ter Um relacionamento Com Deus Um relacionamento De amor De gratidão De louvor Não porque Tem um mandamento Não porque O meu coração Transborda E pede isso Independente De uma lei Que me exija É esse Algo a mais Que na vida De fé A gente tem que Oferecer a Deus É esse Que voltou Esse curado Que voltou Para agradecer Quantos Recebem Curas Graças Milagres E depois Se esquecem De Deus Depois Não caminham Com Jesus Depois Não Vêm Para a missa Não comungam Não tem vida De oração Como esses nove Deus age na vida Dessas pessoas Deus derrama A bênção Na vida Dessas pessoas Também Mas Deus Deus espera Que a partir Daquilo A pessoa Se converta E Né E passe Para os outros Cinquenta por cento Ou seja Que passe a ter Uma experiência Um relacionamento De amizade Com Deus De amor Com Deus De gratidão Com Deus E aí Então Esse homem Se torna Um discípulo De Jesus E a ele Jesus dirigiu A seguinte palavra Final do evangelho E com isso A gente já vai Caminhando Para a oração Levanta-te E vai A tua fé Te salvou E os outros Padre A fé deles Não salvou Eles Não A fé deles Os curou É diferente Fé de cura E fé de salvação Muitos são curados Mas nem todos Serão salvos Por quê? Porque A cura É como Se fosse Assim Um Um meio Um instrumento Para Deus Nos levar A conversão A reconhecer Que ele é Deus E a ele Nós nos convertemos E quando Nós nos convertemos Esta cura Foi para nós Um trampolim Um instrumento Para a gente Dar o passo Da salvação E é isso Que a gente Precisa A salvação Essa é a maior Cura Esse é o maior Milagre Que Deus Quer fazer Na tua vida Portanto Pare Pare de ficar Assim Não é que Pare de ficar Mas Que a sua fé Não se resuma Só A cerco De Jericó A encontro De cura e libertação A não sei o que Não sei o que Que está tendo lá Milagre Mas depois Daquilo Você não tem Conversão Você não tem Mudança de vida Você não pega Firme na fé Você não participa Da sua paróquia Você não tem Vida De igreja Verdadeiramente Você não tem Seguimento De Jesus A sua fé Precisa ser Uma fé De salvação É como É o leproso Que voltou Para agradecer Ou seja Ele Entendeu Daqui para frente É só com Jesus É com Jesus E na igreja Que ele deixou É aqui que eu quero Me apegar É aqui que vai ser O meu barquinho E esse barquinho Vai me levar Mesmo em meias tempestades A aportar Num porto seguro De Deus Que me espera Do outro lado É aqui que está E é isso Que nós precisamos Por isso Obrigado Senhor Pela vossa palavra Curve a sua cabeça Se puder fechar Os seus olhos Aí onde você está E hoje Diante de Jesus Que também Quer te purificar Que também Quer te salvar Que também Quer te limpar De toda impureza Do pecado Ouça Filho Ouça Filha A voz de Jesus Que hoje Chega e te diz Vai apresentar-te Ao sacerdote Vai apresentar-te Ao sacerdote Ele é o instrumento Que eu deixei Na minha igreja Ele é o meio Ele é o meio Pelo qual O meu perdão Chegará Até você Não tenhas medo Não tenha vergonha Não tenha receio É o melhor Que você poderá fazer Por si mesmo Faça um bom exame De consciência Reze Peça a luz Divina E vai Já vai se preparando Para esse encontro Que na confissão Como um filho Pródigo Sujo Rasgado Ferido Mas Com o coração Aberto Para receber Esse perdão E de apresentar-vos Ao sacerdote Obrigado Jesus Tocai Esta pessoa Agora Derramai Sobre ela O teu Santo Espírito Senhor Iluminai Com a Vossa Graça Com a Vossa Luz Ontem O teu Toque Nos Curando De Nossas Cegueiras E hoje A tua Graça Nos Limpando E nos Purificando E que Nós Possamos Ouvir Senhor Aquilo Que aquele Leproso Que foi Curado E voltou Para agradecer Ouviu De Vossos Lábios Vai Levanta-te E vai A tua A tua Fé Te Salvou É esta Fé Que Nós Precisamos E eu Tenho Certeza Senhor Que o Senhor Já está Operando E tocando A vida A alma De muitas Pessoas Neste Momento Neste Tempo Conversões Abundantes Abundantes Graças Estão Sendo Derramadas Bendito Sejas Meu Senhor E meu Deus Repita Comigo Dizendo Senhor Jesus Hoje Diante Da tua Palavra Eu me Reconheço Como Esse Leproso Que Recebe A tua Cura Que Recebe O teu Perdão Que Recebe A tua Graça E hoje Estou Aqui Na tua Presença Para Te Agradecer Obrigado Senhor Obrigado Senhor Porque Desde a Minha Concepção Desde o Meu Nascimento Até Esse Instante O Senhor É Comigo Perdão Pelas Vezes Que Não Reconheci Perdão Pelas Vezes Que Não Te Agradeci E Hoje Estou Aqui Senhor Para Dizer Que Voltei Para Agradecer Que Voltei Para Agradecer Obrigado Jesus Glória Ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como Era no Princípio Agora É Sempre Amém Amém Muito Bem E assim Que Você Possa Se Manter Nessa Palavra Também Levar Isso Para Sua Oração Pessoal Esta Noite No Dia De Amanhã E Amanhã Quarta-feira Com a Graça De Deus As 21 Horas Estaremos Ao Vivo Aqui Se Deus Quiser Dando Continuidade As Reflexões Do Nosso Retiro Quaresma Muito Obrigado Para Você Que Ficou Conosco Até Agora O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Sobre Você A Benção Do Deus De Infinito Amor O Pai Filho Espírito Santo Amém Beijo No Seu Coração E Até O Nosso Próximo Encontro Se Deus Quiser Imutável Tua Fidelidade É Eterna Tu De Novo Terás Compaixão De Nós E As Nossas Faltas Lançarás Ao Mar Voltaremos A Ti De Todo Coração E Seremos Em Ti Um Só Pouco